8. Levanta-te e anda. A doutora Evelyn Flitz, diretora do Fórum da Verdade Psicológica de Londres e associada do autor, relatou-me o caso de um conhecido que vivera entrevado durante muitos anos devido à artrite. Tomara muitos remédios diferentes e receber o melhor tratamento médico sem qualquer resultado. A doutora Flitz contou como uma noite ele apareceu no clube e demonstrou a todos os presentes como podia mover os dedos, dobrar as pernas e fazer muitos outros movimentos que lhe era impossível realizar quando a moléstia o imobilizava devido aos depósitos calcários nas juntas que lhe deformavam as mãos e as pernas. Acontecerá-lhe mais ou menos o seguinte. Depois de muitos anos de tratamento, disse uma vez, desesperado, a seu médico. Não será possível arranjar algum meio? Tenho de curar-me. Respondeu-lhe o médico. Sim, se afastar da alma todo esse azedume, má vontade e hostilidade, creio que poderá curar-se. Foi o momento decisivo da vida daquele homem. Repentinamente sentiu intenso desejo de recuperar a saúde e tomou a decisão de purificar o espírito de uma vez por todas. Compreendeu que se havia agarrado a velhos rancores e mesquinhas irritações, agitando-se em meio a ressentimentos e represálias em relação a certo número de pessoas. Além disso, condenara-se a si próprio por ter se apoderado em certas ocasiões de grande soma de um parente para quem trabalhava. Nunca oferecera reparação e parecia-lhe que estava sendo castigado pelo pecado, conforme dizia. Dizia que o mal o estava atacando, que merecia e Deus o estava castigando. Fui ver a doutora Flitch e ela lembrou-me que Jesus disse ao homem que sofria de paralisia. Meu filho, coragem! Teus pecados te são perdoados. Mateus 9, 2 Que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Mateus 9, 5 Disse-lhe que devia esquecer-se de si e oferecer reparação ao parente. Devolveu o dinheiro enviando anonimamente e experimentou tremenda sensação de alívio. Por sugestão dela, fez uma relação de todas as pessoas que odiava e pôs-se a dedicar-lhes várias vezes por dia pensamentos afetuosos, gentis, harmoniosos. Perdoou a si mesmo por ter nutrido durante tantos anos esses pensamentos negativos e rancorosos. Enchia diariamente o espírito com os pensamentos dos salmos 23 e 91 e afirmava constantemente O divino amor purifica-me, o espírito e o coração, e estou são. A doutora Flitch apresentou-me a este homem e em princípios de agosto de 1963 era vivo, forte, esperto, cheio de amor e vida. O segredo da cura Acreditava ter o direito de ficar sã. Enquanto pensou que devia ser castigado, continuou paralítico. Quando verificou que tudo quanto tinha a fazer era perdoar a si mesmo, perdoar os outros e fazer reparação sempre que possível, e acreditar no direito que lhe assistia de saúde perfeita, o subconsciente reagiu. Viu os enormes benefícios em saúde, paz de espírito e vitalidade no perdão de si e dos outros. Teus pecados te são perdoados. Levanta-te e anda. Mateus 9, 5 Jogou fora as muletas Em fevereiro de 1963, falei diante de um grupo de homens de negócios de Hong Kong e um deles me disse todos os motivos por que não podia curar-se. Formulava toda espécie de álibis e desculpas. Culpava o tempo, o passado, as circunstâncias, as condições, a hereditariedade e outros fatores mais. Dava prioridade a exterioridades, de preferência à presença criadora infinita dentro dele. Os amigos diziam-lhe que não havia de sarar nunca. Que Deus o estava castigando, que o ofendera e devia resignar-se àquela condição. Durante cinco ou seis anos, tivera a perna ulcerada, o que lhe causava dores torturantes e claudicação, precisando apoiar-se em muletas de tempos em tempos. Parecia sarar durante algum tempo, mas a afecção voltava. Disse que o pai sofrera do mesmo mal, supondo ser hereditário. Estava resignado ao sofrimento. Expliquei-lhe o significado da seguinte citação da Bíblia. Levanta-se, toma o teu leito e anda. João 5, 8 Em outras palavras, deixe de deitar-se no leito do Espírito e de prestar atenção a todas as falsas sugestões a respeito de outros poderes. Receba no Espírito o poder de Deus e invoque a presença curadora dele e esta há de fluir-lhe, através, vitalizando, dando-o energias e transformando-o, fazendo-o são. Deixou de temer e de esperar a volta da moléstia. Durante cinco a dez minutos pela manhã e de tarde, afirmava com profunda compreensão. Tenho um sócio silencioso, presença curadora, que sabe como curar, que agora mesmo me está trazendo a beleza da integridade. Acredito agora que o meu sócio silencioso me está saturando inteiramente o ser de amor, beleza e perfeição. Esta ligeira alteração na maneira de pensar livrou-o da claudicação e das dores, conduzindo-o à saúde radiante. Escreveu-me em junho de 1963, comunicando que queimara, as muletas e agora pisa à terra livre e feliz. Resolveu levantar-se e andar por meio do poder divino. O poder está em você mesmo Alguns anos procurei um hotel em Madrid e, enquanto me movia vagalosamente na fila para o registro de entrada, ouvi o empregado que tentava acalmar uma senhora muito irritada. Chamava-o de estúpido, idiota e dizia que deveria ser despedido. Foi interessante observar o procedimento dele. Lastimo muito, minha senhora. Deve haver algum engano. O seu nome não está registrado aqui e não consta qualquer reserva de acomodações. Vou esforçar-me da melhor maneira para satisfazê-la. Ela passou a falar aos berros enquanto o empregado dizia em intervalos. Sim, senhora. Sim, senhora. E lastimo muito tudo isso. E se fosse eu que estivesse no seu lugar, seria exatamente como a senhora. Observei o rapaz. Não respondia encolherizado. Não enrubecia. Não denotava aborrecimento ou irritação. Olhava, perfeitamente calmo e desapaixonado, mostrando-se afetuoso, agradável, cortês e perfeitamente eficiente. Quando me aproximei do balcão, disse-lhe, Admiro-lhe a compostura. Devo felicitá-lo. Citou então o versículo 19 do 21º capítulo de Lucas. Por vossa paciência, salvareis vossas almas. Este jovem estudante universitário não deixou que as invectivas da mulher o perturbassem. Dominava o pensamento e reações. Disse-me que todos os empregados do hotel, camareiras, moços de recados e choferes eram estudantes de diversas universidades europeias que trabalhavam durante o verão, conseguindo assim os meios para realizarem os cursos. Revelava a paciência que implicava em maturidade, saúde mental, compreensão filosófica e, sem dúvida, continuará a subir. Tenha sempre presente o espírito que o poder está em você mesmo e não em outrem. O gago que se tornou conferencista Certa vez, um professor disse ao autor que não poderia nunca tornar-se conferencista e que devia renunciar a essa pretensão. Ainda era jovem e gaguejava consideravelmente. Fiquei encolherizado e disse comigo mesmo. Hei de mostrar-lhe. Hei de falar em público para milhares de pessoas. Meu subconsciente respondeu de conformidade e tornou-me realidade a convicção. Rejeitei-lhe instintivamente a sugestão. Se houvesse aceitado aquela afirmação negativa, vermeia vítima de auto-hipnose e, sem dúvida, não teria mais logrado tornar-me orador. Como surgiu uma grande cantora Um professor de Viena disse à senhora Schumann-Henk que ela não tinha voz, devendo voltar para casa e tornar-se uma boa dona de casa. Ela rejeitou a sugestão e recusou aceitar-lhe a sentença. Acreditava que Deus lhe dera a voz para cantar, mostrar-lhe-ia o caminho e abrir-lhe-ia a porta o que ele fez. Todos nós conhecemos as majestosas cadências e canções de Deus que se manifestam por meio dela. Vencendo complexos de inferioridade e rejeição Certa vez disse a uma moça numa loja de Los Angeles A senhora é muito bonita e encantadora. Respondeu-me Oh, não diga isso! Minha mãe diz que sou a mais feia e deselegante de toda a família. Acreditava que assim fosse realmente, mas mudou de ideia ao verificar que era vítima de sugestões negativas por parte da progenitora. Aceitou rapidamente a atuação do subconsciente quando lhe incutina o espírito que era filha de Deus, senhora do infinito poder e sabedoria. Está agora talhando verdadeira imagem de si própria como filha de Deus, revelando-se equilibrada, serena e confiante. Afirmar, sou filho de Deus e logo a seguir dizer, sou feio e rejeitado, cria conflito no espírito que dá em resultado o complexo de inferioridade e rejeição. O poder do pensamento Como um homem pensa no coração, assim é ele. O pensamento é a única força criativa que você conhece. É preciso pensar do ponto de vista de Deus e das verdades eternas, e não do ponto de vista da opinião humana, crenças falsas e propaganda mundana. A verdade a seu respeito é que Deus procura expressar-se por meio de você. Você é instrumento do divino e tem de começar agora mesmo a compreender o poder dos pensamentos, ideias e representações mentais próprios. Recuse permitir que o espírito fique turvado com impressões falsas e vislumbres parciais das verdades de Deus. Se desejar ascender espiritualmente, deve deixar, de uma vez por todas, de dar força a condições, circunstâncias, pessoas ou a tudo quanto for criado ou externo. O poder único é Deus e você se torna um só com Deus quando pensa. Deus é a única presença e o poder único. Meus pensamentos são os pensamentos de Deus e o poder de Deus está com os meus pensamentos do que é bom. Deus é o espírito vivo dentro de você mesmo, que o criou e procura exprimir-se por harmonia, alegria e paz por meio de você. Não existe poder inerente nas sugestões de outra pessoa, seja clérigo, médico, repórter ou lá o que for. Sugestões de temor ou fraqueza não terão efeito sobre o indivíduo cheio de fé em Deus e em tudo que é bom. O rádio, a televisão e os jornais estão derramando constantemente sugestões de todas as espécies, boas e más, mas muitas pessoas não se deixam absolutamente afetar por elas. Assim também você tem o poder de rejeitar todas as sugestões negativas e destruidoras. Visto o seu pensamento ser o poder único que cria e você poder escolher os seus pensamentos. Estava morrendo lentamente Há alguns anos visitei um amigo no Havaí. Era vítima, disse-me, da maldição de um kahuna e estava morrendo lentamente. Os médicos fizeram os maiores esforços para minorar a paralisia que o invadia, sem lograrem resultado algum. Eu sabia que ele era vítima de diabólica sugestão do que chamam oração mortal. Não tinha imaginado que há somente um poder e que esse poder não está sujeito a divisões ou questões. Uma parte de Deus não pode ser antagônica à outra. Sua natureza fundamental é unidade e amor. Expliquei-lhe que não havia qualquer potência má, qualquer demônio, senão o temor e a ignorância do próprio indivíduo. Gradualmente começou a compreender que era vítima de auto-hipnose, tinha aceito sugestões de morte, fizera a própria morte e o subconsciente prosseguiu trazendo-lhe a morte ao corpo. Esse homem estava às voltas emotivamente com uma mulher havaiana que procurou vingar-se quando ele se casou com outra. Visitei-o vários dias sucessivos e disse-lhe que me avistara com a ex-amiga e que tudo estava bem. Tinha-se levantado a maldição e dentro de poucos dias estava curado. Tudo simplesmente inventado por mim. Não vira nem a ex-amiga, nem o Kahuna, nem pessoa alguma que o conhecesse. Estava lançando mão do artifício antigo. Dei-lhe uma sugestão em sentido contrário destinada a neutralizar aquela com que ele havia se impregnado. Passou a dominar-lhe o espírito a sugestão de saúde e perfeita recuperação. O subconsciente aceitou a dominante de suas ideias permanentemente. Levantou-se, andou e recuperou-se inteiramente e agora está de volta à Irlanda com a esposa que é irlandesa. Conforme acreditou, assim lhe aconteceu. Acreditou que se havia levantado a maldição? Aceitou a minha sugestão e o subconsciente reagiu conformemente. Desenvolvendo estabilidade e equilíbrio. A crença em poderes externos e influências malévolas causa todos os temores, ansiedades e presságios. Baseia-se tudo na ignorância. O único poder criador e material que você pode perceber é o próprio pensamento e logo que esteja côncio do poder criador do pensamento e que os pensamentos são reais, você se livra imediatamente de todo o sentimento de escravidão e da escravização do mundo. Quem pensa cientificamente é incapaz de atribuir poder a objetos, condições, pessoas ou circunstâncias. Está cheio de estabilidade, equilíbrio e serenidade por saber que os pensamentos e sentimentos lhe moldam, formam e dão consistência ao destino. Nada teme, nem a ninguém, por isso que o único inimigo que poderá ter algum dia é o seu próprio pensamento negativo e timorato. Pense no bem e o bem surgirá. Pense no mal e o mal aparecerá. Grave indelevelmente no coração as verdades deste parágrafo. Deixe de transferir o poder que está dentro de si para varinhas, pedras e opiniões ridículas dos outros. Ideias falsas não têm poder. Diz a Bíblia, queres ser sadio? Você acredita realmente que a presença de Deus pode curá-lo agora? Acredita implicitamente na presença infinitamente curadora dentro de si ou acha que a moléstia é independente do seu espírito? pensa que é incurável? Pensa que a vontade de Deus a seu respeito é a moléstia, a dor, o sofrimento? Se assim for, os pensamentos de fraqueza, moléstia e sofrimento lhe estão roubando saúde, vitalidade e paz de espírito. As ideias falsas só têm o poder que lhes atribuímos. Tua fé te curou. Abra o espírito e o coração ao poder de cura de Deus e ele fluirá para dentro de você tão seguramente como a luz e o calor do sol entram numa habitação quando nós a abrimos para recebê-los e da mesma forma que o ar circundante se precipita para dentro de um recipiente rarefeito. Já fez o levantamento do que carrega no espírito? Estará entulhado de uma porção de crenças falsas, conceitos e imagens que não têm valor algum? Por que não liquida todos os falsos conceitos tradicionais de Deus e da vida para adquirir a crença e um poder criador dentro de você mesmo que a vontade de Deus para com você é a vida mais abundante e boa ultrapassando seus sonhos mais apaixonados? Por que não lhe podem dar lavagem mental? Dê atenção, amor, veneração e dedicação à inteligência que tudo origina como fonte de sua saúde, felicidade, segurança e paz de espírito e verá como se realizam milagres em sua existência. Deixe de ser hipnotizado pelo temor, ignorância e superstições do mundo. Ninguém poderá hipnotizá-lo sem a sua participação mental. Se recusar concentrar-se no que lhe dizem e ao invés regozijar-se em Deus e seu poder ilimitado será livre e não lhe poderão aplicar lavagens mentais. A moléstia de que você fala não tem poder algum. Não existe qualquer princípio de moléstia. É falso padrão de pensamento alojado no seu subconsciente que terá de desaparecer desde que se concentre na inteireza, beleza e perfeição de Deus. Por se há em ação nova causa por meio do pensamento harmonioso a qual produzirá novo efeito a sua saúde. Conserve-se calmo e equilibrado. Pessoa nervosa, neurótica ou religiosa fanática é altamente sugestionável. A verdade é um paradoxo. Você poderá insistir que teve um torcicolo porque se sentou perto de um ventilador. Esta verdade é relativa porque você nela acredita, mas o ventilador não faz mal algum nem tem força para isso. A força está no seu espírito, no seu pensamento, vida e crença. Se fosse verdade que o ventilador produz torcicolo, todos sofreriam igualmente. A convicção subjetiva por parte do indivíduo é que é a causa. A religião é a maneira por que se vive. A religião ou conhecimento das leis do espírito pouca utilidade terá se não se aplicarem as verdades de Deus à vida cotidiana. A palavra ideias e verdades tende se tornar como carne corporificada. Sabe-se qual o conceito que alguém tem de Deus pelo que diz, faz e exprime na vida. Você está aqui para dramatizar e retratar a Deus na sua obra. Relações com o próximo em todas as suas funções e atos. Você se torna no que condena. Quando você avilta, critica e censura o próximo, começa a exemplificar o que critica. Quando você está irritado, hostil e azedo, fica com o espírito muito mais capaz de receber as sugestões negativas, timoratas e odiosas do mundo. O motivo é evidente. Você está funcionando em baixa vibração, abrindo o espírito a toda espécie de vibrações irritadas e odiosas do espírito. Está funcionando em comprimento de onda muito inferior e sintonizando todas as correntes negativas da humanidade nesse nível de vibração, por isso que o semelhante atrai o semelhante. Dê todo poder a Deus e comece agora mesmo a voltar os olhos para as montanhas referência ao salmo 120 Elevei meus olhos até as montanhas donde me virá o auxílio meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra com os olhos postos em ti não amares em meu caminho sirva-se do poder de Deus 1 você pode levantar-se e andar pelo poder de Deus todo poderoso que o criou esqueça-se de si e de todos que talvez lhe tenham feito mal seja sincero ao fazê-lo 2 você é senhor dos seus pensamentos e reações a todas as experiências o poder está em você e não nos outros 3 as sugestões dos outros nenhum poder tem sobre você o seu próprio pensamento é o poder primordial podendo rejeitar todas as sugestões negativas dos outros 4 Deus lhe deu o poder de cantar a brilhar as portas igualmente contanto somente que você acredite 5 você vencerá o complexo de inferioridade se compreender que é filho de Deus tendo infinito poder e sabedoria 6 seus pensamentos são pensamentos de Deus e o poder de Deus está com seus pensamentos bons 7 somente existe um poder não há divisões ou questões uma parte de Deus não pode ser antagônica a outra compreenda e todo temor desaparecerá 8 a crença em poderes externos produz todos os temores ansiedades e maus presságios Deus é o poder único a ignorância é o único mal 9 a vontade de Deus para com você é a vida mais abundante e o bem que transcenda aos sonhos mais caros 10 rejeite a crença na incurabilidade deixe para trás a hostilidade e compreenda que o amor divino é capaz de salvá-lo 11 não é possível hipnotizá-lo ou aplicar-lhe lavagem mental se pensar em Deus e no seu poder ilimitado e na sua unidade com o uniciente uma pessoa unida a Deus forma a maioria 12 com os olhos postos em Deus não amales em meu caminho a me amale 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 Amém.